Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutarco e hoje vou passar uma mensagem a vocês muito construtiva para que vocês tenham força nesses momentos atuais que nós estamos vivendo sobre o que está prestes a acontecer, o que está acontecendo. Como eu venho dizendo a vocês, há uma batalha interna, interior dentro de cada um de nós e precisamos vencê-la porque não estamos apenas em missão de vencer a nós mesmos mas vencer toda a escuridão que há no planeta. Amados, quando nós despertamos, nós criamos uma porta uma possibilidade de evoluir e crescer para algo transcendental algo que em outrora jamais pensaríamos que poderíamos alcançar a ciência, a onisciência, a consciência de sermos o que realmente nós somos seres divinos, com faculdades psíquicas avançadas, com o poder multidimensional com o poder de nos conectar com a fonte, com o nosso eu superior, com a nossa super alma com o nosso eu supremo, de alcançar e ver as outras dimensões que estão ao nosso redor neste véu fino, nesta camada fina que distingue as dimensões. Lembrem-se que quando nós dormimos, nós saímos para o mundo dos sonhos. Para quem já estudou projeção astral, onde temos sonhos lúcidos eu já fiz vídeos no canal Plutarco há muitos anos explicando como você pode fazer uma projeção astral coloca a projeção astral Plutarco, provavelmente você consiga achar esses vídeos mais antigos que ensina como você pode realmente ter uma viagem astral, uma projeção astral e você vai ver a outra dimensão essa cortina que hoje vivemos durante o nosso dia a dia quando estamos acordados existe um mundo extra físico ao nosso redor em volta de todo o planeta de todos nós entendam como esta é a verdadeira realidade que hoje quando despertamos e estamos encontrando e desvendando esses mistérios por isso eu trabalho no YouTube ajudando a esclarecer algumas coisas que ficaram omitidas por quem deveria ensinar os profetas os pastores aqueles que querem ensinar a espiritualidade em todas as religiões em todos os grupos religiosos espiritualistas espiritualistas e eu venho aqui sendo que minha religião é o amor não sigo doutrinas e nem dogmas mas eu venho aqui para dizer que tudo é possível há uma infinidade de coisas que podemos fazer realizar eu venho provar a vocês o quanto é bom amar para conquistar tudo o que você deseja eu venho dizer aqui que sim amados irmãos existe vida além do desencarne além da terceira dimensão existe vida em outras dimensões existe vida ao nosso redor que não enxergamos porque estamos densificados a humanidade em maioria está densificada a entender que a vida além do que nós acreditamos que há do que a maioria acredita que há quando despertamos amados irmãos temos essa possibilidade de ver além de sentir além sensações sentimentos mensagens conexões superiores extradimensionais então queridos irmãos para encurtar o que eu venho apenas apresentar para a mensagem que eu vou passar a seguir eu digo a vocês o caminho de poder desvendar todos os seus mistérios e de poder se empoderar é o amor e é a prática deste amor que você precisa exercer quanto mais amor mais brilha sua alma seus corpos causais quanto mais amor quanto mais prática do amor para si para o próximo mais crescimento consciencial você terá mais sabedoria você buscará e compreenderá e assim você será realmente limpo da escuridão e poderá adquirir tudo o que você desejar apenas com o seu pensamento apenas com a sua mentalização e eu posso provar a vocês que é possível se cada um seguir o que eu digo sobre policiar seus pensamentos suas atitudes amar procure ter um foco em sua vida agora a partir de hoje deste momento amar incondicionalmente simples ame agradeça por tudo que você tem ah mas estou passando dificuldades não importa agradeça por essas dificuldades por esses aprendizados pois com certeza é para a sua superação é para a sua evolução é para a sua transformação é para o seu crescimento então a partir de agora neste momento procure a partir de agora que você terminar de ouvir este vídeo procure manter na sua cabeça as palavras amor incondicional e exerce e pratique esse amor incondicional sobre todas as coisas comece a ser o Cristo como o Cristo agiria em determinada situação em determinado momento o que ele falaria como ele agiria mantenha mantenha na sua cabeça amor incondicional pratique durante o seu dia e veja os resultados agora vou deixar vocês com a linda mensagem a seguir amo vocês muitas bênçãos depois da vinheta curtam o vídeo até o final olá amados irmãos sejam bem vindos ao canal Plutarco e vamos direto para as informações diante do que está acontecendo no momento das tensões que se criam dos medos que se tensionam da raiva que ruge seria fácil passar para o lado sombrio e negativo mas alguns de nós fizeram a escolha de criar paz neles a fim de ser os pilares da inclinação do lado da luz do positivo nossa missão é trazer luz irradiar luz amor paz harmonia e unidade neste mundo para abrir nossos corações e nossos braços aos nossos irmãos e irmãs espalhamos nossa luz ao nosso redor somos sóis que aquecem os corações a nossa volta com a energia o calor e o amor que emitimos é uma compaixão edificante não se trata apenas de sentir a dor do outro é acolher o sofrimento no seu sagrado coração e alquímico que purifica e transforma todas as emoções laços e obstáculos é sentir o que o outro sente de coração a coração de alma a alma você pode compreender e sentir a dor do outro que coa a sua mas também sua transmutação e portanto a energia de cura que acompanha você abre amplamente o seu sagrado coração alquímico onde a fonte está alojada é dentro de você e onde o amor incondicional permite qualquer transmutação de feridas de dores tanto as nossas as dos outros como também as da unidade humana é o seu espaço sagrado que é curador que é crístico e quântico assim você permitirá que todos façam uma escolha alinhada com o que desejam criar você vai emitir sua luz mais bela sua frequência vibracional mais elevada é a sua assinatura de luz que é uma impressão de amor que cria amor em você e ao seu redor e alternativamente você também recebe a assinatura de luz a marca do amor dos outros assim você alimenta o campo comum do um com esta energia de cura perdão amor alegria liberdade paz para oferecê-lo como um caminho de outras possibilidades você semeia a paz amor cura perdão sua luz acrística cristalina diamante é um verdadeiro contágio do coração uma partilha das nossas mais belas energias você pode visualizar que está colocando uma carícia de amor de paz e de cura no coração sofredor do outro você permite que um espaço positivo se abra para que a visão do outro surja e saia dos programas humanos de emoções e de dramas você permite que você como outro olhe para a situação vivida e se sente estando conectado com o que há de mais elevado em si mesmo o que é essencial agora não é a situação em si mas a maneira como você a vivencia é aprender porque sua prática permite o conhecimento obviamente isso requer afastar-se de julgamentos críticas a noção de culpa e todas as emoções negativas estando na neutralidade divina no espaço sagrado do seu coração você emite uma frequência do amor crístico assim você convida o maior número possível de pessoas a fazer escolhas mais elevadas e de acordo com a sua alma você traz a tono um novo amor uma nova energia dentro de cada um que entra em contato com você você os está elevando com suas altas energias você dá a eles a possibilidade a oportunidade de unidos retomar o seu próprio poder de amar a si mesmos para poder amar os outros isso é realmente estar ciente de nossa unidade e colocá-la para funcionar e a unidade humana quanto mais compaixão edificante tivermos mais semearemos amor paz cura e perdão mais permitimos que os outros curem perdoem cresçam em amor e paz é quântico isso é o que fazemos nas meditações neste campo unificado de amor e luz os condutos de luz se unem para semear todos os corações de luz disponíveis de amor paz perdão cura unidade harmonia irradiando e emanando esta luz e este amor nós semeamos as partículas divinas essas partículas são compaixão paz alegria unidade respeito integridade honra serenidade contentamento confiança harmonia e coragem essas partículas divinas são a energia da vida o que nos impulsiona é o amor que nos une porque somos um abram seus corações meus irmãos e irmãs de Gaia pois o melhor ainda está por vir sim vamos ter alguma turbulência neste mês de novembro mas tenham confiança porque dezembro é o portador de uma luz intensa e transformadora recebe os códigos de cura e de perdão agora colocados à disposição de todos aproveite este período para fazer uma introspecção purificar-se e fazer um balanço do seu ano 2020 e do que aprendeu conecte-se aos seus níveis mais elevados ative a sua conexão sagrada e mantenha o equilíbrio e a estabilidade dentro de você para que possamos experimentar esta grande passagem sagrada deste ano muito especial com graça facilidade e felicidade o quanto possível assim seja e assim é com amor luz e fraternidade ao serviço da fonte e de Gaia por Sopiê Lorette se gostou do vídeo deixe seu like e compartilhe muitas bênçãos e até a próxima vitória da luz Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri